E olha, um homem foi feito refém hoje de manhã dentro de uma casa por mais de 4 horas. Isso tudo aconteceu no bairro da Pajussara. O suspeito do crime seria um rapaz que teria assassinado um outro jovem de 21 anos. O repórter Bruno Protasio foi até o local e conta como tudo isso aconteceu aqui no cidade. Bruno. A gente não vai fazer mal você não, parceiro. Libera a vítima aí. O morador desta residência foi mantido refém por mais de 4 horas. Este vídeo mostra a negociação conduzida pelo gerenciamento de crises da polícia militar. Você vai liberar a vítima, né? Ele vai liberar? Vai. Pronto, a gente vai descer, viu? A gente vai descer e vai esperar você liberar. Tá. O homem só foi liberado por volta das 7h20 da manhã. O criminoso que invadiu a casa dele estava fugindo porque tinha acabado de participar de um homicídio aqui na casa ao lado. Exatamente no cômodo desta janela, Sérgio Vieira, de 21 anos, foi assassinado a tiros. Durante a madrugada, assustados, os vizinhos acionaram a polícia. A situação aqui foi um chamado que teve às 3 horas da manhã, informando de um disparo de arma de fogo e de um possível sequestro em andamento. Uma situação com refém. De pronto, a ROCON 5, guarnição do primeiro batalhão, se deslocou aqui para o local. A área foi isolada até a liberação do refém. E somente depois da prisão do suspeito é que a polícia encontrou o corpo da vítima nesta residência. E soube também da participação de mais uma pessoa no crime. Duas armas foram apreendidas porque esse indivíduo não estava só. Duas casas após esse... onde foi o sequestro, onde estava o refém, tinha outro indivíduo. Esse indivíduo também, os proprietários da residência, falou que ele pulou, só pediu para dormir. Quando a polícia chegou, o pessoal da casa informou, não, ele pulou aqui agora de madrugada. Então, possivelmente, também ele estava na situação desse homicídio. Ainda de acordo com a polícia, a vítima e os suspeitos estariam bebendo e fazendo uso de drogas na residência. O Sérgio morava na parte alta de Maceió, no bairro Eustáquio Gomes. A família não sabe o que pode ter motivado o crime. Segundo a mãe dele, ele recebeu um telefonema de um colega para vir até o local. Ligaram para ele, ele veio com a esposa dele. E realmente, como ele veio com a esposa dele no Uber, a esposa dele ficou no Uber, e ele veio se encontrar com esse amigo dele, justamente o amigo que ligou para ele. Aí, como ele chegou aqui, a minha nora disse que ficou lá na esquina e tinha justamente alguém esperando ele aí na porta. Aí, a minha nora disse que ficou no carro. Aí, como ficou no carro, aí a minha nora disse que já viu os disparos. Aí, a moça do Uber disse bem assim, é tiro. Aí, a minha nora disse, é não. Aí, a moça disse, é tiro. Aí, a moça fez a minha nora pagar a corrida e foi simbora. Aí, a minha nora ficou aí na rua procurando ele. Aí, como foi agora de manhã, foi que a gente viu a notícia que realmente tinha um refém, que justamente foi esse que foi preso com duas pistolas e que matou meu filho. A polícia civil também esteve no local para colher mais informações. Olha, realmente é uma situação complicada. Nós temos várias informações ainda não oficiais. Lógico, a polícia está investigando todas essas informações. Aí, vai ouvir a família, saber os detalhes, celular, enfim, rastrear todas essas ligações. Mas, veja bem, ele mora na parte alta de Maceió. Ele recebeu uma ligação, veio com a esposa, então, através do motorista e aplicativo, que ele buscou através do aplicativo, e que levou ele até lá. Deixou a esposa dentro do carro de aplicativo e entrou. Essa ligação que ele teria recebido, me parece que porque alguém ligou, falou, ó, tem um amigo seu aqui, amigo seu aí, que está dizendo que é seu amigo de fé aqui, está causando problema na festa aqui, criando problema. Faz o seguinte, ó, venha para cá e tenta acalmar ele aqui, porque ele disse que só vai embora se for com você. Então, para a gente não fazer nada com ele, então, é melhor que você venha. Essa parece que foram as primeiras informações. E aí, ele acabou vindo para tentar tirar o amigo, inclusive, da festa e tentar resolver o problema. Mas a gente não sabe se talvez essa informação era uma informação apenas como armadilha para fazer com que ele viesse até o local e fosse executado. Porque ele mal entrou, demorou, acho que em torno de três, quatro minutos, e os disparos já aconteceram. E depois a correria, a confusão e tudo mais, é isso tudo que foi relatado pelo policial e pela mãe da vítima. Então, enfim, a gente não sabe realmente o que aconteceu. Se ele foi para lá e alguém já estava com a intenção de fazer isso com ele, se aproveitou dessa informação para que ele pudesse ir até lá para tentar tirar esse amigo dessa suposta confusão. E depois a turma começou a correr, porque viram que tinha matado o rapaz, pularam pelas casas e tudo mais. Enfim, um deles acabou ficando com medo. Um vizinho apareceu no momento em que ele pulava ali e ele acabou tirando esse vizinho como refém, como uma forma de proteção, porque sabia que os vizinhos tinham chamado a polícia. E a polícia rapidamente chegou ao local fazendo o cerco e ele aí disse, bom, para que a polícia não faça nada comigo, eu vou fazê-lo de refém até que eu possa negociar. Então ele ficou desde as três, quatro da manhã até as sete e vinte da manhã, que é quando a polícia chegou, cercou, negociou e conseguiu liberar este vizinho sem nenhum ferimento. Então são apenas as questões emocionais que vai ficar guardado para sempre, nesse momento de terror que viveu, né? E agora a polícia investigar quem foi o autor dos disparos e o porquê disso e por que é que ele saiu de lá para resolver esse problema e acabou morrendo. Vamos continuar acompanhando de perto e vamos trazer para vocês.